Os vagões servem de bastidores e a estação de comboios de Kiev serve de passereu. Jean Gritzfeld, um jovem criador ucraniano, usou a estação central de Kiev para apresentar a coleção Primavera-Verão 2019 na Semana da Moda Ucraniana. Um desfile exótico num comboio antigo e num cenário que é um museu ao ar livre dos transportes ferroviários, uma das mais extraordinárias exposições de Kiev. Porque cada coleção, na minha opinião, não é só roupa, há sempre algo mais. Como, por exemplo, uma estação de comboios. Há tantos destinos, há tantas pessoas aqui que se amam, que se odeiam, mas existe sempre uma história e talvez seja uma história que se vão lembrar para o resto da vida. Uma coleção masculina e feminina que combina um estilo eclético com a nostalgia retro e que desfilou entre os antigos vagões de luxo, desenhados no início do século XX para altos funcionários da União Soviética. Os convidados receberam bilhetes de comboio como convites e tiveram que fazer uma viagem de comboio para chegar até o desfile.